Só o fato é de você prestar atenção no trabalho Que chama-se pro estar indo na hora Pra ajudar demais Que se agradeça a sua atenção Eu quero que você vá no trabalho enquanto arrefeita a mensagem Eita, pessoal É o nome de irmão Mais ou menos assim, ó Pega a visão Eu tô no coletivo Levo meu trabalho aí pela cidade toda Pra provar minha educação Boa tarde a você que é passageiro Ao controle pra cobradora É que eu vim fazer de uma maneira diferente Pronto e preparado Pois hoje eu fechei no time Essa é uma resposta ao sistema de um preto favelado Hoje abandonar a vida do crime Sabe por que, mano? Pega a visão Até que eu queria falar de educação Que é uma coisa que tá faltando Por isso que eu não adiciono isso Eu querendo virar ladrão Mas eu trabalho a minha mente Todo dia nesses coletivos Com meu pé improvisado Nunca esqueça desse ditado A mente vazia Ela se torna a oficina do diabo E vou te ensinar o que é respeito Sabe por que, mano? Deve me ensinou até com louca É porque mulher tá usando uma roupa curta Que o homem pode chegar dizendo que ela é puta Sabe por que, brother? Presta atenção Homem de verdade tem que curar o machismo Por isso que hoje em dia a violência é tão grande O Maranhão joga taxa do pé de incêndio Mano, faço meu trabalho Sempre comprovando a passageiro O meu FF traz Tem gente que fala que eu tenho cara de ladrão Bicho é temer não tem cara Mas roubou o Petrobras E só para você prestar atenção Jonta a minha letra Com a biologia faça informação Bicho é temer não tem cara de ladrão Mas é líder do maior esquema de corrupção Sabe por que passageiro eu faço esse trabalho É porque eu confesso que eu amo mandar minha rima Essa foi a maneira de me ressocializar Voltando pra sociedade de cabeça erguida Nem queria citar Mas já vou explicar Eu vou dizer o que o FF fez na minha vida Infelizmente eu era o 5% E a consequência passa dois anos em perdida Deixei safogado no mar e esquecimento Hoje eu tô na rua maturando de liberdade E vai te corrigir o homem a quem já faz ser rima Deixa eu divulgar a minha arte No coletivo você tem que prestar atenção Falo da minha vida e faço a transparência Hoje é dia de flotação Plante a sabedoria para colher a sapiência Desolvi mudar de vida Pelo coletivo faço meu dinheiro bom improvisado Já diria mano a palavra do meu Deus Porque Deus confunde o louco para confunde os sábios Cês sabe né meu mano O bagulho tá sentindo Eu sempre represento com a galinha elaborada Prima estudada, palavra bem pensada Quem gostou dessa palinha por favor saiba de pau Obrigado aí tá pessoal Eu sou morador do bairro chamado Morado do Sol no Maracanã Mas se trabalha hoje por amor Porque eu fico mais seguro na minha vida De abandonar dentro do crime graças a Deus